E aí galera, beleza dinata com vocês? Com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só mano, com o Sonic verdadeiro, sim! Vocês viram aí que saiu o trailer do filme do Sonic e houve muitas críticas, o Sonic marcou muita época, quem lembra do Sega Saturno, Mega Drive, mano do céu, era muito louco aquela musiquinha, acho que é assim a música né, eu tô cantando errado. Há tanto tempo que eu não jogo o Sonic, o negócio é o seguinte galera, o que vocês acharam aí daquele Sonic, parece que o diretor vai modificar, já modificou, mas mano, pra ficar tem que ser assim velho, olha só o Sonic, o tênisão grandão, a mãozona grandona, as pernas fininhas, o corpo pequeno, barrigudo, a cabeça gigante e o olho também gigante. Aquele Sonic tá bizarro mano, tava vendo o vídeo dos irmãos Biologo, eles falando que era o Sonic da carreta furacão, parecia o Sonic. Mano, você viu que ele tá com o tênis da Puma né mano? A Puma tem uma parceria com a Sega, eles fizeram até o tênis do Sonic recentemente, que não é igual esse aqui que vocês estão vendo, o original né, eu até tentei comprar mas não consegui. E o negócio é o seguinte, o Sonic hoje vai descer a maior rampa do mundo. Sim, molecadas, eu vou spawnar ela aqui, mas antes nós vamos descer uma menorzinha, beleza? Bom, ela muito inclinada complica um pouco, então vamos carregar a rampa gigantesca e descer com o Sonic. Bom, estamos aqui na primeira e vamos primeiramente subir né mano, subir, porque o Sonic é bravo, vai. Eita! Meu Deus! Olha aí! Tá bugando! Tá subindo? Meu Deus, é muito alto, olha aí. Mano! Olha a altura dessa rampa mano! Aê! Subimos! Primeiro agora vamos descer hein! Vai Sonic, o Sonic é muito rápido, véi. Ó, isso aqui, vai! Aê! Meu Deus! Bugou! Caraca, onde eu fui parar? Maluco, bugou muito, véi. É tão rápido! Que ele dá uma bugada galera! Jesus, eu tenho que pegar ele assim, véi. O bichinho é o porquinho, o porquinho espinho ou oriço né? É o porquinho espinho ou oriço? É rapidão moleque! Ó, vamos voltar lá galera, tem que pegar assim senão ele dispara cara, ele buga tudo o cenário. A gente tava conseguindo descer, quando eu acelerei muito, ele acabou bugando. Quando eu usei essa velocidade aqui ó, ele deu uma bugada mano. Tá vendo? Vamos descer com essa. Vamos ver o Sonic em primeira pessoa. Eita! Que isso? Abriu um buraco e entrou dentro, véi. É difícil descer com o Sonic aqui. Vamos de novo hein! Isso porque eu não fui na outra. Tem três rampas gigantescas aqui. Nós vamos tentar descê-la. Muito bem! Calma Sonic! O bichinho é muito rápido mano. Olha aí, olha aí a carinha dele ó. Sacanagem que fizeram com aquele Sonic, aquela cabecinha pequena, aquele corpo de homem mano. A moral. Vai! 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 Já tá no flow, vai! Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê muito rápido, galera. Aquela ali, será que a gente consegue descer? Mano, subir a gente sobe de boa. Eu tento levar ele com essa câmera aqui, é meio difícil, hein? Ó, essa aqui é mais inclinada. Tem mais inclinada e tem uma... Uma... É mais coisada, né? Vocês entenderam. Vamos lá, vamos subir primeiro. Eita! Calma, calma, Sonic. Mano, subir é de boa. Subir é de boa pra descer é tenso. Essa aqui é a mais inclinada, a mais complicada de descer. Ih, caramba. Não vai dar pra descer pelo jeito. Ele não vai inclinar pra baixo. Vai subir e sobe. Vou ver aqui agora. Cara, é pra ele rampar. Você viu? Só que quando ele passa do ponto, ele já desce pro chão, mano. Muito rápido. Muito rápido mesmo. O que é brabo? Olha isso. Mano, que sensação da hora, velho. É isso? Olha aí, rosco. Sai daí, mi. Sai daí, menino. Ó, eu vou lá pro... Pra onde tá a outra rampa. Não vou nem cortar, mano. A gente vai na carreira aqui. Vai na carreira. Ó, pulando o Sonic. Eu não consegui nem ver aqui, velho. Meu Deus. Pra onde eu tô indo? Ó, uma rampa a gente desceu. As duas a gente desceu. Só que desceu daquele jeito, né? Ó lá, a rampa lá, ó. Primeiro a gente vai ter que subir. A gente tá numa velocidade que o... O... Olha só como é que ficou o clima. O tempo. Tá vendo lá, ó? Ela vai ser a última rampa. Nós iremos descer... Com o Sonic bolado original. O Sonic, isso aqui é o original. Ih, cara. Eu entrei na cadeia, eu não vi. Ih, tá batendo guarda. Ó, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro a gente vai... Nós vamos, né? Nós vamos subir. Vai. Mano, não dá pra usar essa velocidade. Ela... Ela... É só no chão mesmo do jogo. Só no chão do jogo. Vai, vamos lá. Caraca, moleque. Tá subindo lindo. Olha isso. Jesus. Eu acho que descer não vai dar, mano. É muito inclinado isso aqui. Subi... Ih, caramba. Peraí, peraí. Calma, menino. Calma. Tá bolado que fizeram a tua skin zoadinha. Aí, tamo no topo da rampa, hein? Descer não vai ser possível, cara. É inclinado. Aí, Sonic. Bota o pé aí. Bota. Aí. Ele não inclina pra baixo, só pra cima. Olha lá. O pé nem... O pé nem fica na rampa. Não, Sonic. Deixa eu agora descer na velô. Na velô braba. Meu amigo. Vai, 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 vai. Suda. Aí. Não, não dá. Não dá, velho. Não dá, menina. Muito rápido. Vamos ver a primeira pessoa, galera, agora. A visão dos olhos do Sonic. Vamos subir. Caraca. Caraca. Olha isso. Minha nossa. Uh, uh, uh. Tá subindo. Não dá pra ver muita coisa, cara. Eita. Olha isso, mano. A visão do Sonic. Ó o narizão. Olha a mão, cara. Que da hora, velho. Haha. Eu sou o Sonic. Tá, 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 tá. Eu não lembro se essa música era assim, velho. Ih, caramba. Desce aí, rapidão. Na moralzinha. Tá demorando pra cair, ó. Olha aqui só. Olha só. Vai cair. Agora vai cair. Tablau. Você viu? Ele tem freio no pé, ó. Ó. Ou isso vai fazer o barulhinho do... Do tênis. Ó. Tem um ABS. Ó, tem um ABS no pulminha dele. Agora vamos olhar de perto, galera, o Sonic verdadeiro. Olha aí. O tênis dele. Vou colocar a imagem do lado, hein. Do falso e do verdadeiro. Ó. Como é que é o tênis dele. As mãos são grandes. Barrigudinho, né. Olha lá a barriguinha dele, ó. Mano, o que os caras fizeram? Tem até panturrilha no Sonic, mano. Meu amigo. Bom, galera. Descemos as rampas. As rampas mais boladas do GTA V. Apesar que... É meio difícil descer. Ele acaba bugando, porque a velocidade é muito rápida, ó. Ó. Tá vendo? É tão rápido que dá uma bugada, velho. Olha isso, mano. Jesus. Eita. O que aconteceu? Ó, ó. Dá uma porrada ainda mesmo. Ele podia virar a bolinha, né. Seria legal se virasse a bolinha. Seria muito da hora se virasse a bolinha. Ué, minha senhora. Eita. O que eu fiz com ela? Ui, 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 ui. Ih, afundou a mulher no chão. Galera, a gente volta com o próximo vídeo do Sonic. Talvez enfrentando 10 estrelas. O que vocês acham? Hum? O que vocês acham? Se vocês quiserem, eu faço. E é isso aí, mano. Soniczinho original. Ó. Boladão. Super rápido. Dá pra subir o prédio? Peraí. Antes da gente finalizar, vamos tentar subir um prédio aqui. Tá, né. Que ele subiu a rampa, né. Ele subiu a rampa. Vamos ver se a gente consegue subir um prédio aqui. Será que esses prédios é complicado subir? É todo... Coisado. Aqui, vamos subir. Cadê o Mason? Ó, isso aqui é da hora pra subir, ó. É, esses prédios é ruim subir, mano. O problema é que eles têm um monte de vão. E fica complicado de subir. Cadê esse? Que é pequenininho. Tem que vir bem nessa pilastra aqui, ó. Pra tentar subir, ó. Bem nessa aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui, ó. Aí. Aí, viu? Bugado demais. Cadê o Mason? Cadê o Mason? Aqui o Mason. O Mason a gente consegue, hein. Vamos ver. Se tiver aquela... Aqueles... Aqueles vão... É... Atrapalha. Aí, tá vendo? Aí. Foi! Uou! Subiu! Galera, me segue nas redes sociais. Estão tudo na descrição, beleza? Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral pra assistir. Até uma próxima. E Sonic... Uou! Olha a rampa onde tá, mano. Fui! E aí? E aí?